Olá meninas, tudo bem? Hoje é sábado, dia 26 de novembro e eu vou dar uma saída daqui a pouco com a Alain e resolvi fazer uma maquiagem naquele estilo que a gente já conhece, leve, básica, rápida só que é aquela coisa, né? Quando a gente vai sair com o marido, o marido tá em casa esperando o que que acontece? A gente tem que ser rápida, tem que correr Eu principalmente tô aqui conversando com vocês gravando, mas eu já tô com o tempo estipulado porque a gente precisa ser rápida Enfim, resolvi gravar esse desafio O desafio é esse que é me maquiar em 5 minutos sabendo que o marido tá esperando, tendo que lidar com toda essa pressão Pra agilizar o serviço eu já separei os produtos aqui, não vou fazer nada muito elaborado até porque quanto mais elaborado, mais vai demorar Lembrando também que o tempo não tá contando com essa conversa aqui Vai contar a partir do momento que eu apertar aqui esse cronômetro Vai ser bem na real mesmo, eu não vou editá-lo, não vou botar, não vou cortar, não vou fazer nada desse tipo Vou deixar ele rolando e a gente vai ver o que que dá pra fazer dentro desse tempo Eu dei aqui, botei timer, time, time, pra poder dar o alerta quando der 5 minutos Foi Eu tô calmo com o que que eu tô calmo? Eu tô calmo com o que eu tô balustro Eu tô balustro Eu tô balustro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.